Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, neste domingo de Páscoa, né? Domingo maravilhoso, com um clima muito bom. Eu tô fazendo esse vídeo pra desejar uma feliz Páscoa pra todos. Que o coração de todos se renove neste momento, né? Pra receber essa energia maravilhosa e se conectar com Deus, fazer muita coisa boa daqui pra frente, né? Então, que a paz traga muita renovação pra todos, saúde, muita fé. Vamos dar uma voltinha por ali pra ver como é que estão as plantas hoje. Como é domingo, eu tenho muito trabalho pra fazer, mas se não, vou trabalhar. Vou só... Hoje eu só quero mostrar. Amanhã continua, né? Porque amanhã é outro dia. Olha só como tá tudo lindo nesse domingo de Páscoa. Tudo muito verde. E hoje amanhã é um dia bem solarado. Mesmo que chuva à tarde, mas agora de manhã tá... Assim, tudo bonito. Tem umas nuvens carregadas por ali. E eu venho mostrar pra vocês hoje. Porque já tem uns dias que eu não faço vídeo. E eu gostaria de mostrar como é que tá nosso domingo de Páscoa por aqui. Tudo tranquilo, tudo... Um clima maravilhoso. Não tá quente, nem tá frio. Tá bem... Suave. Muito bom pra dormir, porque... É... Aqui em Campina Grande... Quando chove... Das primeiras chuvas que molha o chão, o clima já... Vai mudando. Tá maravilhoso. Até agora não teve nenhuma chuva... Violenta. Muito tranquilo. Tá tudo tranquilo por aqui. Quero desejar a todos uma... Páscoa bem feliz. Feliz. Muito... Muito amor no coração de todos, né? Que a gente consiga ressuscitar junto... Com o nosso mestre. E hoje é o domingo de Páscoa, né? Domingo da ressurreição. Então, vou dar uma voltinha com vocês. Mostrar algumas coisas... Por aqui. Eu tô aqui na casinha, né? Que tá cheio de mudinhas. Algumas... Já passei pro vaso. Algumas estaquinhas... Secaram. E eu tô sempre... Trocando. Botando mudinhas novas. Olha aqui como é que tá. Essas daqui já são... São plantas... Velhas, né? Já faz tempo que estão aqui. Esses pendentes. Essas daqui são... Aqui tudo é muda. Aqui embaixo. Aqui no chão também tem muita mudinha de rosa. Tudo que eu vou cortando, eu vou fazendo. Mas... Também tem... Plantas que eu... Rosas que eu não tô mais fazendo muda com elas, né? Essas vermelhas. Elas são muito boas. Elas pegam bem, mas... Eu tô tentando mais com as outras. Olha o tanto de... De galho que tem aqui no chão. De uma que eu pudei ontem. Tava subindo na casa. E eu... Comecei. Ainda não terminei. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Essa daqui. Ela tava em cima da casa. E esse galho ali ainda não tirei. Tava cheio de flores também. Mas ainda vou... Só amanhã agora. E essa parte aqui ainda vou podar. Pra ela se renovar. Porque ela tá só com folhas em cima. E tão amarelando. Então eu vou limpar pra... Colocar esterco. E aqui... Eu passei essa areia pra aqui. Pra... Quando eu for fazer as mudas. E também... Quando eu precisar, né? Pra... Fazer alguma coisa aqui com cimento. A areia já tá aqui. Já tem alguns tijolos. Essa minha... Branca aqui. Olha como ela tá bonita. Nunca tinha ficado assim. Tenho botado muitos cachos. Esse aqui já tá... Bom de tirar. Tá cheio de cachinhos. Olha mais. Encostando na areia. Mas tá cheio... De botões. Vamos dar uma voltinha por aqui. Tinha algumas rosas ontem. Eu tirei. Deixei lá dentro. Essa daqui é a minha rosa verde. Quando ela abre toda, ela fica assim. Não sei nem a cor. É uma mistura de cor de rosa com... Com branco. E olha essas daqui como tão bonitas. Esse ano eu quero fazer muitas mudas dessas. Já tô fazendo. Aqui tem umas novinhas. E amanhã... A gente vai limpar aqui. Esse chão já tá cheio de mato. Depois que tiver limpo, eu faço vídeo novamente. Olha o tanto de galho que eu tirei. De folhas, de poda. Todos os dias. Se a gente for arrumar o jardim. Todos os dias tem... Tem o que tirar. E aqui tem minha rosa do deserto de uma vagem. Essa daqui é da vermelha mesclada. Mesclada e dobrada. Vamos lá. Andar um pouco. Até o hibisco. Hoje amanheceu com muitas flores. Essa rosa aqui é muito linda. E... Eu digo que ela é a rainha das rosas. Botãozinho assim amarelo. Mas quando abre, ela é branca. Linda e perfumada. E olha que coisa linda. Essa aqui veio pra aqui agora há pouco. Mas já tá soltando muitos galhos. Muitos... Muitas flores, né? Muitos cachinhos. Olha como é bonita. Esse tempo é muito bom pra elas. É o tempo que chove. E faz calor. Ao mesmo tempo. Aqui tá tudo desse jeito. Não consegui terminar ainda essa gruta. Mas vamos trabalhar nela amanhã. Eita, o pratinho tá cheio. Vou ter que desgotar. Tirar essa água. Aqui tá sim. Esses vasos aqui eu já vou plantar também. Eu fiz esses dois vasos aqui pegados. Vou colocar a planta dentro. Acho que amanhã, se não chover, a gente faz isso. Olha meu pé de rosa, como tá bonito aqui. Vai ser o poder e ele tá se enchendo de galhos e de cachinhos também. Todas as pontas têm botões. Olha. Ali pra cima. E... Vamos dar uma entradinha aqui no... No túnel florido, né? Também. Tirei bastante dessa aqui. Dessa odontonema que tava... Muito cheia. Cobrindo essa roseira. Então... Eu terei bastante galhos. Deixei flores só em cima. Vamos ver aqui. Vamos trabalhar também nesse... Nesse corredor aqui. E a tela tá... Cedendo todinha. Os paus entortando. E acho que amanhã a gente vai mexer. Vamos dar uma arrumada. Olha como tá bonito isso aqui. Tudo na sombra. A helicônia tá enorme. Bem alta. A cerigônia também já tá... Cheia de frutos. Ela dá frutos direto. E tem... Meu pé de... De... Graviola. Também... Estar com frutos. Ver se eu consigo mostrar. Mas antes eu vou mostrando por aqui. Como tá tudo verde. Como é satisfatório, né? Quando a chuva chega. Tá tudo lindo. Gente, olha. Consegui esse beijinho branco. E ele tá cada dia mais bonito. Vamos entrar aqui. É tempo de... De elas soltarem as flores. Tem muitas flores espalhadas por aqui. E eu acho que ainda vai ficar melhor. Todas as rosas estão florindo. E o pé de cerigônia tá assim ainda. Mas os... As abelhas... Não sei se é abelha, se é mosca. Tem um bicho que... Fura... E põe um ovinho dentro. E eu tô com medo de... De consumir. E a minha azaleia tá por aqui escondida. Precisando de esterco. Botou umas florzinhas. Olha só. Mas tá apodrecendo porque choveu muito. Tô andando aqui com vocês. Por dentro. Pelo pé da cerca. Quem mora em sítio tem trabalho direto pra fazer. Porque você conserta uma coisa, a outra quebra. A gente tem uma coisa, a outra quebra. E quem não tem... Ninguém pra fazer. Tem tudo. A gente tem que tá pagando. O tempo todo. Gente, olha o tanto de borboleta. Muito bonito, mas é muito preocupante também. Elas enchem tudo de lagarto. E as lagartas destroem tudo. Olha que menina mais linda. Aqui eu tô encurralada. Olha essa daqui. Esse ano, as mudinhas que eu plantei... As que deram mais certo foram as brancas. Olha, eu tô com muita rosa branca e eu vou espalhar por aí. Essa daqui... Essa daqui... Essa... É que eu comprei pela internet. Todos os dias eu venho aqui e converso com ela. E peço a ela pra me dar flores. Mas ela não me escuta. Até agora, nada. É só ramos. De todas as que eu comprei. Até agora, só uma que floriu. Algumas morreram. E as que estão florindo não são as que eu comprei. São as minhas. As que eu já tinha por aqui. Tô cheia de rosas que não dão flores. E aqui, eu fiz essa filhinha. Botei minhas mudinhas aqui pra o pé da cerca. E tô consertando essa cerca. Aqui embaixo, plantando espada de São Jorge. Vou botar uns crótons. Boto bastante plantas aqui pra ver se fecha. E as galinhas ficam passando. E também, as vacas destruíram aqui a tela toda. E eu não tô em condições de botar tela. Não providenciei ainda, porque estão falando que esse terreno aqui foi vendido. E vão construir... Vão construir casas. Fazer um... Acho que um... Um condomínio. Então, se for acontecer, vai ter muro, né? Eles vão botar muro aqui. Aí, eu tô esperando por isso. Se eles não construírem, eu vou ter que arrumar essa cerca. É muito grande. Eu não quero gastar dinheiro. Depois, o pessoal vem e derruba tudo pra fazer o muro. E vamos lá. Aqui tem mais um beijo. Beijinho simples. Tá bem bonitinho. Olha só. E as plantinhas que a gente colocou por aqui. Estão tudo debaixo de mato. Já precisando limpar. E acho que essa semana eu vou providenciar isso. E aqui, a alvinha tá plantando. Fazendo os canteirinhos dela. Aqui, esse canteiro aqui vai ser... A coentro. Ela começou, mas não terminou ainda. Olha. Já tá só começado. Era um caixão velho. Que ela botou aqui. Vai colocar alguma planta aqui dentro. Olha como tá bonitinho isso das suculentas. Tudo verdinha. Essa parte aqui é a parte de sombra, né? O ano todo. Olha quem tá aqui. Me acompanhando. Cadê a família? Cadê a família? Quando a gente chegar aqui, eles aparecem logo. Pensando que a gente vem trazer comidinha pra eles. Olha lá. Tá chegando mais. Ontem tinha um lagarto muito feio aqui. Subindo. Eu não sei o nome. Sei que ele parece um dragão. Um bichinho cheio de escama nas costas. De espinho. Gente, é um verdão aqui. E eu tô já tirando essa daqui. Pra abrir mais esse espaço. Olha lá o galinheiro. Parece que tem uma galinha fora. Olha lá. Chegou mais um. Tá com fome. Você tá com fome, tá? E aí, menino? Olha esse... Singonio. Como tá grande. Essas mulinhas aqui, todas vão pra o pé da cerca. Elas estão bem grandes. E o vaso pequeno. Então, eu vou colocá-las no chão. E fazer uma cerca viva. Olha a graviolinha ali. Já tá grandinha, mas... Nem todos os dias eu vejo. Tem mais... Umas três por aí que não dá... Pra filmar. De todo lado tem. Essa vai crescer rápido. Olha essa como tá grande. Gente, olha quanto mato a gente tem pra limpar aqui, ó. As rosas estão escondidas ali dentro. Tudo coberto de mato. E isso... Só faz um mês que a gente limpou. Mas... Quando a chuva vem, dá muita força. O mato nasce rápido. E fica... Muito trabalho. Tem plantas, mas tem muito mato. Essa daqui é novata nesse vaso. Tem... Três mudinhas de mini rosas. Esse aqui foi feito agora, né? Minha filha fez o vaso. E também... Botou as plantinhas dela aqui. Do jeito que ela gosta. Essa daqui já tá soltando até flor. Ganhei essa rosa do deserto aqui. Pra eu salvá-la, né? Que tava feia. Mas só de chegar na minha casa, ela já ficou bonita. Eu nem mudei de vaso ainda. E ela já... Tá um pouquinho verde. E soltando flores. Eu não fiz nada. Só... Só dei água. Essa mudinha aqui é nova. Olha só. Branca. Eu vou... Trazer minhas mudinhas de rosa branca tudo pra cá. Essa aqui também é branca. Essas daqui estão tudo podadas. Tirei as flores ontem. E podei. Dei uma arrumadinha nelas. Olha que rosa linda. Pena que só tem uma. A maioria aqui é novata. Essa daqui é... É da... Das que eu comprei da internet. Olha só como fica bonita. Toda enfolhadinha. As folhinhas verdes bonitinhas. Mas rosa que é bom ou nada. Essa aqui já foi podada também. E tá se renovando. Olha meu alfinete. Como tá bonitinho. Hoje meu... Manacá amanheceu com flores. Eu não sei nem quantas vezes por ano esse manacá tá florindo. É direto. Cai uma florada aí que dá um tempinho e aparece outra. Olha que bonito. Bem perfumado. As flores bem bonitinhas. Olha que coisa linda. Era meu sonho de consumo. Essa planta. Eu quero ver ela mais florida. E eu tô com pena de tirar as pontas. Quanto mais a gente tira, mais ela dá flores. Gente, vou encerrar esse vídeo aqui. Queria só mostrar pra vocês como é que tá tudo por aqui na Páscoa. Tá um dia muito lindo. Muito lindo mesmo. O sol bem brilhante, bem claro, tudo renovado. As plantas tudo bonitas. Só precisando de limpeza. Que a gente esteja com o coração também renovado, né? Cheio de alegria. Cheio de energia. Cheio de força de Deus. Um abraço pra todos.